Pelo Atenci, 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Atenção emissoras participantes da rede. Em 5 segundos, propaganda eleitoral gratuita. Vote nos candidatos a vereador do PSDB. Sou Alemão Tavares. Melhor salário aos funcionalismo público. Valorização dos professores com plano de carreira e piso salarial. Na habitação, segurança, transporte e habitação. Alemão Tavares, 45745. Prefeito 45. Agora é nós. Olá, sou Aninha. Não faço promessas nem propostas, porque respeito você, eleitor. Vá até o meu comitê, na Barroso 1435, e eleixa comigo as prioridades da sua comunidade. E não esqueça, 7 de outubro, vote 45200 para renovar. Olá, meu nome é Márcio Caldeira. Estou aqui para fazer uma proposta de uma política diferente, verdadeira e fiscalizadora. A voz do povo na prefeitura. 45169. Esse vai fazer história. Vamos construir uma Pelotas de cara nova, lutando contra a política de interesses pessoais, corrupção e falta de ética. Quero defender seus interesses, como faço no Banco de Alimentos, CAEX, Instituto de Menores, Serenep, na Igreja, no Emaúz e na OAB. Viana 45555. Caro eleitor, você que está desiludido com a política, tem a decisão em suas mãos para mudar o destino de nossa cidade. Defenderei projetos relativos à inclusão social, ou seja, lutarei pela dignidade do nosso povo. Meu nome é Claudio Amaro Badia Feijó, conhecido como Claudinho Mottax. Venho através desse pedir o seu voto para fazer a renovação. Lutar por mais saúde, esporte e educação para a nossa população. Para vereador Claudinho Mottax, 45303. Sou Débora Abbott e quero ser vereadora para continuar lutando pelo menos favorecido. Lutar por mais saúde, esportes e ciclovias. Para prefeito Eduardo Leite, 45. Para vereadora 45186. Conto com você. Para vereador Claudio Amaro. Para mostrar, não prometo nada. Faço se puder. Para prefeito Eduardo Leite, 45763. Vereador Claudio Amaro. Sou Flaviane Oliveira. Como vereadora, minha prioridade é lutar para que os jovens tenham mais oportunidades. Pelotas de cara nova. Para prefeito Eduardo Leite, 45. Para vereadora Flaviane Oliveira, 456. Vamos juntos fazer a diferença. Sou de Lavandeira, meu número, 45657. Sou conhecido como homem do trator. Todos conhecem o meu trabalho. Quando vereador, votei contra a taxa do lixo e a eliminação pública. Hoje peço seu voto, meu número, 45657. Termina agora o programa do PSDB. Vote nos candidatos a vereador do PDT. Como conselheira tutelar, lutei para garantir o direito dos seus filhos. Como vereadora, quero lutar também pelos seus. Meu nome é Angelita Kern, 12777. Vem comigo. Transparência, dedicação e trabalho. Conselheira tutelar de Pelotas, há sete anos, quero ser a tua voz na Câmara de Vereadores. Olá, sou Marita Nebel, professora e diretora do Colégio Pelotense. Quero lutar por uma cidade melhor e pelo piso nacional dos professores. Conto com seu voto, 12133. Olá, eu represento as novas ideias da juventude. Quero lutar pelos interesses do povo trabalhador, honrando as bandeiras trabalhistas do PDT. Meu nome é Michelle Cardoso e meu número é 12456. Alô, você. Fui secretário da Saúde, implantei a oftalmo, a traumatologia e o pronto atendimento do Navegantes. 12014-45 para a prefeita. Quero ser vereadora para continuar trabalhando com ética e justiça social, como tenho feito como coordenadora das matrículas há 12 anos. Na hora das matrículas, 12233. Vote 12190, aquele que trabalha na eventa, sua comunidade, segurança, saúde e trabalho. Você se sente um tatu com tanto buraco na cidade? Acha que a tartaruga é feliz porque tem casa própria, reza para não adoecer? Então você pensa como eu, estamos em um picadeiro e o palhaço somos nós. Para a nossa alegria, vote Tati. Estamos na mesma. Promessa já fura o dívida. Este ano eleitoral, cobre mais os candidatos. Seja forte, não desista. Vote o Vilmar, eletricista, 1203. Eu sou o Alex Martins, defendi vocês durante anos dentro do campo. Com garra e muita determinação. Agora a luta é outra. Saúde e educação através do esporte. Termina agora o programa do PDT. Alô eleitor, está começando o programa da Estação 25. Vote nos candidatos da coligação. Pelotas cada vez melhor. Cuidar bem da nossa cidade será dever e obrigação, mas o voto é secreto e está na sua mão. 25, 225 é o número do pantalhão. Você sabe do meu amor e dedicação que eu tenho pelos animais em geral. Magali, 25195. Sou o Bastinho do Getúlio, dia 7 de outubro, não vote branco, não faça o seu voto, o Monte Getúlio, vote no Bastinho do Getúlio, 25045. Para vereador, Alípio de Aceredo, 25111. Meu nome é Lisandra, fiz comunicação social e pretendo lutar pela criança e adolescente. Lisandra, 25070. Vê se tenta. Você quer mudança? Vem comigo no desenvolvimento industrial. Luiz Henrique, 25789. Roberto Amaral, vereador, 25770. Projeto, alimentação, pão e leite da soja para pessoas carentes de pequena renda, bolsa, creche. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdo Domingos, 25 mil. Sou candidato pela primeira vez. Eu falei 25 mil. O homem do cabalho. Estou bonito, né? Moab e você, 25888. Juntos para vencer. Vote nos candidatos da coligação. Pelotas cada vez melhores. Sou Robola, quero lutar e trabalhar por você. Por isso, vamos renovar. Vai de Robola, 25678. Este é daqui. Marino Mena, 25999. Trabalharei baseado nos princípios de Deus. Sempre nos dedicamos a educação, habitação e dar voz a quem não a tem. Por isso, precisamos continuar juntos. Fala, bagateira! Para o artista, o que interessa é a obra. Dinheiro vem em segundo plano. Para o político, interessa o dinheiro e a obra é superfaturada. Como médico e professor, conheço bem os problemas da saúde e da educação. Vote Dr. Paulo, 2555. Gaúcho, Edmar Campos, número 25012. O lutador em defesa do trabalhador. Nesta eleição, vote para vereador Silvio Souza, 25500. Sou produtor de eventos e apresentador do programa Tá Ligado. Dia 7 de outubro, conto com seu voto. Tiago Almeida, 25611. Um novo futuro começa agora. No ar o programa Pelotas do Seu Jeito. Vote nos candidatos a vereador da coligação PP e PRB. Oi, sou André Gouveia, número 11.248. Para fazer a diferença no dia 7 de outubro, vote mais saúde, mais trabalho e segurança. André Gouveia, 11.248. Vou fazer uma política com ética e seriedade, focada na saúde e educação. Acreditando que com isso teremos igualdade social. Vou cuidar da segurança, trazendo o posto policial 24 horas para os bairros. Regina Krolof, 11.878. Acorda, Balneário dos Prazeres. A hora é agora. Juntos poderemos trazer o desenvolvimento para a nossa praia. Casaco 10.500. Para prefeito Eduardo Leite. Para vice, Paula Mastarelles. Sou Silão Silva, candidato a vereador pelo PRB, sob o número 10.200. Vou trabalhar pela saúde, pelo desenvolvimento da cidade e pela educação. Conto com o teu voto, porque a minha intenção é das melhores. Sou Clóvis. Trabalharei com transparência e honestidade junto com a comunidade. Voto em cara nova, com novas ideias e pensamentos. Minhas prioridades são saúde, educação, segurança e saneamento básico. Agora é o Clóvis, 11.211. Para o Clóvis, tu dizes sim. Meu nome é Denair da Rosa, sou funcionária pública, atuo na Secretaria de Cidadania, onde implantamos a casa de passagem de fácil recolhimento de moradores de rua. Justiça social pode existir, por isso vote em Denair 11.444. Para prefeito Eduardo Leite, 45. Gente, sou um músico na cidade há 15 anos. Sustento a minha família que trabalha nessa área. Pelotas e um povo cultural em toda a região do Sul. Precisamos de muito mais ações na área da cultura. Então, pela cultura, 11.789. Sou de Unidos Veloso, candidato e dedor pelo Partido Progressista com o número 11.111. Por conta de questão, eu faço a boa política. Pois eu entendo que a boa política se faz com honestidade e trabalho. Ações concretas é que vai melhorar a vida das pessoas. 11.111, a mão, a vida do povo. Você aí, meu amigo e minha amiga, você quer uma política séria, de qualidade e honestidade? Venha a ser 10. Lutando em defesa da vida? Venha a ser 10.111. Donário para vereador, para prefeito Eduardo Leite, 45. Contamos com vocês. Olá, com o teu voto, a nossa comunidade portuguesa de luz descendente e o apoio da senadora Ana Amélia Lemos, vamos envolver ainda mais a nossa princesa de centenagem. Votou a Ana Amélia? Vote 11.025. Carilha, o vereador de Pelotas, preciso. Termina agora o programa da coligação PP-PRB. Meu nome é Zé Luiz, dediquei minha vida na defesa dos trabalhadores e quero continuar essa luta na Câmara de Vereadores. Com a confiança do teu voto, quero firmar compromisso de votar a favor da população e contra o aumento de impostos. Vote 33.100. Zé Luiz, para ser feliz. Renove de verdade. Vote no primeiro veranovo em Pelotas. 28.000. Jesus Ribeiro. Como biólogo, penso que os problemas ambientais e de saúde pública precisam ser revisados com urgência. Para isso, conto com você. Ivan Vaz, 44123. Olá, sou Fábio Rodrigues, presidente do PHS. Fui coordenador do Lar Betel e Restaurante Popular. Vote com amor e fé, 31012. Categoria unida e forte, rodoviário pelo rodoviário. Jocely, 31222. Mauro da Silva, 31111. Tatiane Bandeira, 31033. Minha gente, a Câmara de Vereadores está doente. Eu sou sangue novo, por isso peço teu voto e oportunidade de ser vereador. Lutar e ser tua voz. Flávio de Souza, 70123. Para a vereadora, Meg, 70070. Uma nova esperança. 100% periferia é Giovanni Lessa. Geração Trabalho e Renda perto do seu local de moradia. Agora é 65000. Aperte o verde. Sou professora por vocação e vou continuar trabalhando com jovens que buscam o conhecimento para transformar suas vidas. Vote Clarice Gomes, 65468. Com o Gabinete Móvel, estaremos nos bairros e vilas elaborando projetos e proposições em conjunto com a comunidade. Renove Rodrigo Costa, 65456. Há oito anos me dedico a trabalhos sociais. A política será uma ferramenta para lutar por mais direitos e qualidade de vida para todos. Jorge Bolchaine, 65123. Candidatos a vereador do PSB. Olá, sou Vitor Paladini. Tenho 31 anos de idade e sou formado em Direito. Ao lado do meu irmão Catarina, tenho lutado pelos que mais preciso. Quero levar essa luta à Câmara de Vereadores. Para isso, preciso do teu voto. Vitor Paladini, 4840. Com 20 anos de experiência no magistério, pretendo exercer um mandato comprometido principalmente com a educação, lutando pela implantação da escola em turno integral e efetiva valorização dos professores e servidores, com salários dignos. Vote Darlene Salazar, 40-040. Um novo futuro, a removação. Amigos e amigas, eu sou Darcy Pino, candidato a vereador, número 40555. Peço o seu voto. Quem acompanha o meu trabalho social e na rádio universidade sabe o quanto sou capaz. Pelotense, vamos pra frente. Renovar é agora. Te peço em um voto de confiança. Sou Barbosa, vigilante mototaxista, comunicador e líder comunitário. Vote Barbosa 40-045. Agora Pelotas vai crescer. Olá, sou Antônio Pérez, o Toninho do Cartório. Há mais de 20 anos trabalho no registro de imóveis. Na última eleição, com a ajuda de vocês, obtive mais de mil votos. Sou morador do vilagem e quero atuar na defesa da cidadania. Vote Antônio Pérez, é 40-200. Transporte público de qualidade, urbanismo sustentável e para todos, educação ambiental. Estas são algumas propostas para construir uma cidade desenvolvida e sustentável. Vamos juntos guiar Pelotas pelo rumo certo do desenvolvimento. Alex Cunha, 40-111. Pelotas no rumo certo. Sou Janete 40-222, mais conhecida como Janete das Balas. Para não ficarmos esquecidos, tem que botar gente do povo. Peço seu voto de confiança. Por saúde, creche e profissionais para alunos especiais. E pontos populares de trabalho. Sou Sérgio Dornelles, 40-140. Quero trabalhar para ações que melhorem a vida das pessoas. Tenho trabalhado para a melhor qualidade de vida. Meio ambiente, saúde, esporte, cultura popular, educação para todos e lutas sociais. Renovar sem perder as origens. Vote certo, vote quem faz. Eu faço. Sérgio Dornelles, 40-140. Escolha um dos candidatos a vereador do PT. Oi, sou Renata Alemante, professora do Colégio Pelotense. E lá fui presidente da Associação dos Professores e Funcionários e do Conselho Escolar. Dei aula no Silvia Mello e fui presidente do SINC. Aprendi a maior de todas as lições. O futuro de uma sociedade depende do que fazemos hoje em nossas escolas. Da qualidade que dá-nos à educação. Investir na escola é preparar um novo tempo. É colorir o futuro de todos. Venha comigo. Vamos juntos pintar o futuro. Renata Alemã de 13 mil. Olá. Eu sou o Sidney Matias Fagunho. O SID, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Meu trabalho, esforço, me conduzir e fortalecer para este momento. Estou pronto para ser vereador de Pelotas. Conto com o seu apoio. Vote 13 631. Anote para não esquecer. 13 631. Olá. Sou Solis, a cara nova do PT. Vamos renovar a nossa Câmara. Chega dos mesmos. Cadê o trabalho, a educação, a segurança e a nossa saúde? Não estou comprometido com ninguém. Assim, posso lutar por meus projetos e suas reivindicações. Vamos mostrar que eleição se vence com honestidade, seriedade e humildade. Solis para vereador 13 607. Me ajuda aí? Olá, companheiros e companheiras. Meu nome é José Gênes, mais conhecido como o Soró. Quero ser na Câmara de Vereadores, uma voz firme em defesa da classe trabalhadora do campo e da cidade. Meu número é 13 613. Por isso, eu peço o seu voto. Soró, 13 613. Meu amigo e minha amiga, sou o Tenente Bruno, 13 190, candidato a vereador. Nessa eleição, você vai decidir o futuro de Pelotas. Tenho percorrido as ruas da nossa cidade e todos têm apontado a segurança como prioridade. Mas se é prioridade, está na hora de você fazer a sua parte, votando 13 190. Trabalho e ação, Pelotas, merece! Escolha um dos candidatos a vereador do PSDC. Sou funcionária pública há 24 anos, trabalhando na área da saúde e educação. Portanto, conheça as dificuldades dos bairros. Não venho aqui fazer falsas promessas. Mas, se eleita, vou exigir das autoridades as promessas feitas em campanha política. Vote Marlene Cunha, 27 500. Sou Roselaine Porto de Borda, candidata a vereadora número 27153, pelo Partido Social Democrata Cristão. Segurança em primeiro lugar. Lembre-se, para eleger, tem que votar. Roselaine, 27153, PSDC. Escolha um dos candidatos a vereador do PPL. Compromisso com o povo de Pelotas. Senhoras e senhores, meu nome é Gilberto Cunha, sou candidato a vereador. Lutarei por melhor atendimento nos postos de saúde do nosso município. Também pela quantidade de fichas no atendimento. E pelos profissionais da área da saúde, como técnico da enfermagem, que hoje estão, infelizmente, ganhando pouco. Meu nome é Gilberto Cunha, 54 mil. Eu sou Júlio Furtado. E a minha proposta é desenvolver um trabalho sério, ético e humanitário, assim como já o fiz por onde passei. No Bradesco, no Posto Socorro Municipal de Pelotas e no SAMU. Peço seu voto, 54054. Não esqueça, 54054. Me coloco como candidato com propostas claras e definidas. Minhas atitudes pautaram-se sempre pela segurança pública e os problemas sociais. Estarei sempre cobrando do poder executivo medidas nessas áreas e outras de suma importância para o desenvolvimento de Pelotas. Para o vereador, vote delegado Mazin, 15012. Parabéns, minha Pelotas. Parabéns, meu povo pelotense. Quero fazer de Pelotas uma grande cidade. Do faço com amor, com garra, com vontade. Quero fazer muito mais. Quero o voto de vocês. O caráter, para mim, é tudo na minha vida. Pelotas, a cidade maravilhosa. A cidade que eu amo. Arnaldo Surdina, 15011. Há mais de 35 anos trabalhando na área de saúde e o Carnaval de Pelotas. Sou morador há mais de 26 anos na COAB Fernanda Osório. Ali conheço todas as necessidades do nosso bairro. Três vendas, Getúlio Vara, Pestano, Residência Honorável. Para o vereador Clóvis Garcia, 15234. Para terminar com as filas nos postos de saúde à noite e transformar o regulamento do Carnaval em lei. Escolha um dos candidatos a vereador do PMDB. Trabalho e dedicação pela nossa gente. Legislar, criar e aprovar leis locais, fiscalizar as contas da Prefeitura e promover o interesse da população perante o Executivo é a função do vereador. Pelotas tem que caminhar com a visão no futuro, com trabalho sério e compromisso. Meu comprometimento é com a cultura e a saúde. O HPS tem que ter o atendimento mais humanizado. E o 7 de abril não pode ficar com as portas fechadas. E de Garirala, 1550. Por ser professora, sei dos problemas da educação. Lutarei pelo cumprimento do piso salarial e a valorização do magistério. Meu foco será o ensino fundamental. Quero melhorias estruturais, incentivo à cultura e ao esporte. A escola deve ser instrumento de formação integral do aluno. Vote! Professor Ilair Castro, 15101. Venha fazer história conosco! Hernandes Casanova Rodrigues. Sou candidato a vereador sob o número 15013. Comerciário há 30 anos. Tenho formação na área política e social. Participei de vários movimentos sociais nos bairros. Minha meta é com a saúde, saneamento básico, responsabilidade e trabalho. Casa Nova 1503. A voz que vem do bairro. Escolha um dos candidatos a vereador do PMDB. Trabalho e dedicação pela nossa gente. Idealizador do grupo de ajuda social Silvia na Justiça. Professor dos anos iniciais há cerca de 10 anos. Comerciante pelo sebo. E protetor dos animais. Sei exatamente o que fazer junto contigo para a construção de uma pelotas de todos e para todos. Onde todos tenham vez e voz. O número é 15 mil. Professor Gustavo do Sebo. Vote nos candidatos a vereador da coligação PTB e PSD. Caros amigos, estou aqui novamente para ser o teu representante no poder legislativo. Mudamos de sigla, mas não mudamos da vontade de lutar para uma cidade melhor, um dia melhor a todos. Vote em 7 de outubro, 55699. Alô amigos, mais uma vez estou aqui para pedir o seu apoio nesta eleição. Para vereador Idemar Bars, 14789. Pelo desenvolvimento, agricultura, saúde e segurança e mais qualidade de vida para todos. Com a atuação do programa Pro Jovem Trabalhador, possibilitamos a inclusão social da juventude por meio de políticas públicas. Fui o viador do programa de microcrédito no município, beneficiando mais de 500 famílias empreendedoras. Venha conosco. Vote Anderson Garcia, 14-0-14. Quero ser seu vereador porque me sinto capaz de legislar e fiscalizar melhor. Confie em mim. Preciso de vocês. Vote em Claudinho Prit, 14-511. Como secretário, pude demonstrar minha competência, idealizando o projeto Deputante da Periferia e responsável pelo programa pré-estibular nos bairros. Como vereador, voltarei para a social de nossa cidade. Foi Isabel da Costa, serei a força e inteligência da mulher na Câmara dos Vereadores de Pelotas. E meu número é 14-2-2-2. No dia 7 de outubro, você terá a chance de tornar uma Pelotas melhor. Com renovação e segurança. Faça a diferença, junte-se a nós. Só unidos somos fortes. Vote Álvio Bonilha, 14-1-9-0. Não faço promessas, não sou profissional. Sou apenas o candidato que pretende preencher o vazio de defensor do povo. Sou Antônio Silveira, candidato a vereador pelo PTB. Meu número é 14-224. E o meu lembra é sinceridade, honestidade e verdade. Está na hora de colocarmos em prática todo o plano de ajuda às crianças, jovens e idosos. Chega de promessa. Vem comigo, Pelotas. O tempo de mudança é agora. Camila Freida, 14-4-5-6. Vamos trabalhar pela educação. Buscar investimentos e gerar empregos em Pelotas. Acredito no teu voto. Carlos Alberto Matias, 14-0-41. Trabalho como vigilante, sou lutador de MMA. Vim para lutar pelo meio esportivo e por toda a classe operária. Vote um lutador de verdade. John Machado, 14-100. Olá, pessoal. Minha trajetória na saúde começou em 1977. E lá pra cá tenho buscado a qualificação profissional. Tenho certeza que posso contribuir para a melhora da saúde. Meu nome é Fabiano, mais conhecido como Mugano. Meu número é 14-147. Agora chega de abobrinha. Vote no Mugano, 14-147. Mugano, né? Meu amado eleitor, você quer ser a diferença? Faça a diferença. Vote Francisco Gunha, 14-7-77. Esse faz e não promete. Com dignidade e respeito, por uma pelota de caranova de verdade. Com ideais de saúde, segurança, trabalho e igualdade social. Eu sou a Gise Bel, 14-7-14. Trabalhando, aprendi que é possível sim o crescimento através da inclusão. Portanto, peço seu voto para fiscalizar o executivo. Daniel Amaro, 14-3-14. Meu nome é Caetano, estou participando pela primeira vez. Analisem bem. Meu número é 4018. Caetano, estamos juntos. Meu nome é Lindo Amaro, concorro pelo PTB. Trabalhei pelos bairros de Vila, honrarei seu voto. Na hora de votar, não esqueça. 147-98. Lindo Amaro. Termina agora o programa da coligação Pelotas de Caranova, PTB e PSD. Vote nos candidatos a vereador da coligação PPS, PR, PSC. Meu nome é Alexandre, concorro pela primeira vez à Câmara de Vereadores. Vamos fazer um Pelotas diferente. Do seu jeito, meu número é 23666. Mudar é possível sim, só depende de nós. Com determinação, coragem e seriedade, vamos renovar a política. Mas preciso do teu voto e do teu apoio. Indreu Valadão, 23045. Atuo há 13 anos na Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas. Meu número é 23514. Carlos Aristides Rodrigues, 23514. Meu amigo, minha amiga. Acreditar para mudar. Vote. Bento, 23200. Conto contigo. Prefeito Eduardo, 45. Para uma cidade melhor, vamos planejar as nossas ações. Seu voto faz a diferença. Denise Miller, 23100. O presidente da executiva estadual do BR, Dr. Cajar Nardes, solicita ao povo de Pelotas que vote em candidato ficha limpa. Vote 22. Partido da República. O partido dos gaúchos. Pois é claro. Depois desse palhaço fazer você rir com as suas palhaçadas, agora vamos juntos rir de todos eles. Vire à mesa. Proteste. Vote 22. Já do 12. Bebê. Eu sou fodex. Sou Leira Dalma. Quero ser vereadora para lutar pelas pessoas humildes de nossos bairros. Conto com vocês para a nossa vitória. Meu número é 2213. Para prefeito Eduardo Leite, 45. Olá, amigo. Sou candidato à vereadora para poder trabalhar melhor pela nossa comunidade. Em 7 de outubro, vote Neuza Ribeiro. 22,630. Pelotas de Caranova é 45. Trabalhador, vote em trabalhador. Sou Paulo Farias e estou me apresentando para você nessa eleição. Meu número é 22211. Valorize seu voto. Vote Paulo Farias. 22211. Um abraço a todos. Sou Romaldo Duarte. Peço teu voto. Número 22190. Foi agricultor, tenente da reserva da Brigada Militar, advogado. Defendo o trabalho com ética, honestidade, em prol da pessoa humana. Prefeito 45, Eduardo e Paulo. Meu partido é o PSC. Meu nome é Abigail. A de ação. B de brevidade. I de ideais. G de garantia. A de atenção. I de imediato. L de legítimo. Meu número 20 028. Política é coisa séria. Muito séria. Eleito serei a voz, a vontade e o desejo de cada um de vocês. Pensando com um coração, encontraremos a solução. Dedico a minha juventude a este desafio. Conto com vocês. Contem comigo. Anderson Santos, 2200. Marcelo Branco, 20 456. Farias, 20 222. Bete do Fragata, 20 123. Yara Oliveira, 20 128. A Santinha, 20 033. Termina agora o programa da coligação PPS-PR-PSC. Começa agora o programa do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Olá, eu sou o Luan Marquinhos. Nós trabalhadores e jovens temos que ocupar com o sentido. Para levar a casa de vereadores, os mesmos políticos e daqueles que se pedirem de novos. Os grandes empresários já têm muitos representantes. Até nós, precisamos de um vereador do PSOL, Partido 50123. Sou o Vitor Azul, formado em Turismo, professor bancário da Caixa Federal e presidente do Conselho de Cultura. Oi, o trabalho do vereador é fazer as leis e fiscalizar prefeitos. Como vereador do PSOL, não tenha dúvida, pode acreditar. O mau uso do dinheiro público vai acabar. Alexandre Nunes, 50 505. Está deceita a rede de emissoras da propaganda eleitoral gratuita. Pelotense, meio-dia e 30 minutos. A Pelotense comemora a conquista do primeiro lugar entre as emissoras de rádio AM da cidade. Líder de audiência com 47,2%. Agradecemos aos ouvintes e clientes que fazem parte do seu dia-a-dia. Pelotense. Pelotense. 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar. Absoluta. Absoluta. Absoluta.